Porque todo mundo fala, você tem que estudar escala. Então venha comigo nessa videoaula, onde eu vou explicar como funcionam as escalas, para que servem e como se toca as escalas. Eu sou o Cássio, professor de violino aqui da Escola da Xê. E se você está fazendo alguma escala aí, estrape aqui embaixo qual a tonalidade da escala, qual que é o estilo, qual que é o modo da sua escala, pra gente conversar depois com os comentários. O que é uma escala? A escala são sequências de notas. Com certeza você ouviu já, desde pequeno, isso. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Cidó. E existem diversos estilos, tipos de escala. Existem escalas maiores, que é um tipo de escala, escalas menores e outras escalas por aí, várias. A gente usa sempre. Tudo que for música, a gente sempre vai seguir uma ideia de escala, sempre. Sem isso a gente não consegue tocar. Principalmente no violino, que você precisa de formas de mão. Por exemplo, a escala maior é diferente da escala menor. E são formas diferentes. Essa parte, ela entra um pouco em teoria musical, que é muito importante. Sem teoria, você não vai saber formar ou criar uma escala. Então é importante você ter o domínio das notas e das escalas. E nós aqui do Instituto, nós temos um curso de teoria musical para cordas. Incrível, muito legal. São cinco cursos em um. Tem várias coisas lá, para musicalizar uma pessoa, um aluno de cordas funcionadas, mais rápido e com consciência. Acompanhe aqui embaixo na descrição. Na escala, a gente pode trabalhar também a extensão da escala. A gente pode fazer escalas no sentido mais pequenas, mais curtas, com menos notas. Ou você pode fazer uma extensão muito longa, digamos, do grave até muito agudo, por exemplo. Isso a gente chama de oitavas. Por exemplo, uma escala de uma oitava, ela é menor. Ela só tem oito notas. Se a gente aumentar para duas, já é o dobro de notas. Só que elas se repetem. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E vai continuar ainda. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Foram duas oitavas. Foi subindo. Vamos mostrar na prática? Então ficaria assim. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu fiz uma oitava. Como ficaria se fossem duas oitavas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu fiz duas oitavas. Vou vir no instrumento que tem bastante extensão. O piano tem mais. Cada instrumento vai ter extensões diferentes de quantidade de notas dentro de cada instrumento. Mas como se estuda escala no violino? Qual o propósito da escala? Um dos principais propósitos é a afinação. Quando a gente trabalha a escala, a gente trabalha as formas de mão. A gente trabalha a questão de localização das notas também. Então é muito importante trabalhar a escala porque nas músicas você vai usar isso. Por exemplo, se você está num tom de Lá maior, eu tenho três sustenidos. Eu tenho um C aonde localizar essa nota. E como eu estudei antes, essa escala de Lá maior, é muito mais fácil. E é mais fácil também tocar afinado. Agora eu vou falar de tópicos muito importantes que você pode colocar na sua escala, além de afinação. Então você pode trabalhar sonoridade, som, qualidade de som. Você pode trabalhar dinâmicas como fortíssimo, forte, mesopiano, piano, por exemplo. Você pode trabalhar golpes de arco, detaché, staccato, spicato e assim por diante. Você pode trabalhar pontos de contato diferentes na escala. Você pode trabalhar vibrato. Você pode trabalhar vibratos mais rápidos, mais amplos, mais longos, por exemplo. A gente tem um curso aqui para você que tem vontade de aprender a fazer vibrato corretamente. Então confere aqui embaixo também no link na descrição. Você pode trabalhar dedilhados diferentes, trocas de posições. Você pode trabalhar trocas de corda com legato, por exemplo, com notas ligadas. Você pode trabalhar também variações de ritmo. Você pode trabalhar velocidades, articulações, por exemplo, notas duas ligadas, duas separadas, por exemplo. Três ligadas, uma separada. Que é muito utilizado até nos conceitos de Mozart. Você precisa estar bem nisso e você pode usar em escalas. Você pode trabalhar escalas com cordas duplas, tanto oitavas, terças, quartas, quintas. Você pode fazer também. Se você utiliza escala com outras coisas, com outros meios, então fale aqui para a gente para te acrescentar nos próximos vídeos também. Para você ver como é rico fazer escala. Você trabalha com muitas coisas. Então é essencial um vinilista fazer escala. É como se fosse um atleta. Ele usa vitaminas, suplementos para dar conta do recado. A gente precisa também ter essas vitaminas que é a escala. É uma delas. É uma base realmente importante para a gente. A gente vai colocar mais vídeos sobre esse assunto de escalas. A gente vai fazer lives de vários assuntos. Entre eles é escala. Então se inscreva no canal para você não perder essas aulas. Essa aula de hoje foi uma aula básica para você entender o mínimo de escala. Tem muita coisa. Tem tom, semitom. Tem várias coisas aí que diferenciam as escalas. Então se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos e as lives também. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo, curta, compartilhe, se inscreva. Assim você já sabe que a gente fica extremamente feliz e motivado para a gente gravar mais vídeos para você. Tá bom pessoal? Então até a próxima. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fa, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Será que está afinado? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, lá, si, dó, lá, si, dó, lá, si, dó.